Sonhei que o fogo gelou E o povo se envelhecia Se petecava João, se periquitava Maria Doentes do coração Dançavam na enfermaria E a beleza não envelhecia Ela em serena era o som E lá no morro sorria Eu sei que o sonho era bom Porque ela sorria Atres no chão Falavam de astronomia E me juravam de algo Que Deus existia De mão em mão o ladrão Relógios distribuía E a polícia já não batia De noite raiava o sol E todo mundo aplaudia Maconha só se comprava Na tabacaria Drogas na drogaria Um passarinho espanhol Cantava esta melodia E com o sotaque esta letra De sua autoria Sonhei que o fogo gelou Sonhei que a neve veria Sonhar impossível Sonhei que tudo te via Sonhei que a neve veria Sonhei que a neve veria E agora sonhou que a neve veria Sonhei que tudo te via 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 Obrigado.